Olha que bizarro, o cara dá o rec, corre aqui, pluga o microfone para dar o recado e depois eu vou correr lá para dar o stop. É, não é ao vivo, mas é quase isso, aqui não tem edição. Meu nome é Landau, Alexander Landau, eu sou fotógrafo há 32 anos de alimento, gastronomia, retrato, arquitetura, decoração, produto. Tive muitas e tenho muitas alegrias na minha carreira, só que tem uma outra atividade que eu sempre fico na dúvida do que eu sou mais apaixonado. Há muitos anos eu sou professor, há muitos anos eu dou aula e me relaciono com outros criadores de imagem e eu tenho muita felicidade, muita alegria, muita realização pessoal nesse momento. Tem alguns fotógrafos aqui pelo Brasil e também na Europa, eu tenho aluno que hoje mora, ex-aluno que hoje mora na Irlanda e em Portugal, que tem desenvolvido uma carreira brilhante, tem mostrado seu talento por aí e me enche de orgulho porque eu sei que eu tive o meu quinhão, a minha cota de participação na construção daquele momento, daquela pessoa que está brilhando. Eu estou te convidando agora para um novo momento da minha profissão. Eu vou começar um processo de mentoria. Eu acho mentoria um nome extremamente metido à besta, mas na falta de outro termo eu vou usar esse mesmo. Eu sempre fiz mentoria, mas de forma informal, meus ex-alunos, meus alunos dos cursos online que entram em contato comigo, eu oriento aqui, oriento ali, oriento acolá, mas nesse momento eu quero abrir uma nova frente nesse meu papel, entre aspas, de educador. Eu começo agora em agosto um processo de mentoria para apenas seis felizardos, seis pessoas, porque domingo eu quero ficar com as minhas filhas, com a minha mulher, com os meus amigos. Esse processo durará cinco semanas e toda semana a gente vai ter um encontro em grupo, no Zoom, e um encontro individual. No encontro em grupo, eu costumo perceber que é muito legal essa dinâmica do grupo, porque um apoia o outro, um participa do crescimento profissional do outro. E no momento um a um, é aquele momento de você mostrar a sua vulnerabilidade, me contar aquela dificuldade que você passa, que às vezes você não está sabendo como é que você vai resolver. Somos eu e você, sem nenhum olhar julgador. Acho que vai ser muito interessante. Começamos agora. Aqui eu vou deixar, eu não sei se você está assistindo isso na rede social ou se eu te mandei um e-mail, mas eu vou te deixar algumas informações de valor, de cargo horário, de agenda. Acho que vai ser muito interessante. Agora, em relação a valor, antes de desenhar esse processo que se inicia agora, eu fiz uma pesquisa. Eu peguei alguns fotógrafos que eu admiro, que eu sei que trabalham com mentoria, e sondei valores. Esse primeiro grupo, até por ser o primeiro grupo, e graças a Deus, todo o momento que eu comecei algo, a minha primeira turma, eu acho que foi uma das melhores turmas. O meu primeiro curso online, eu estava me dedicando com muito afinco, porque, não é porque é o primeiro que você tem que servir de cobaia. Você não vai ser uma cobaia. Eu já faço isso há muito tempo, mas vai ser a primeira vez que eu vou fazer em grupo. E por isso também que eu escolhi um grupo pequeno. Seis pessoas, dá para você criar vínculos profundos de amizade. Dá uma analisada, vem comigo, porque eu acho que vai ser muito legal e eu posso te ajudar a virar o fotógrafo, a fotógrafa, o criador, a criadora de imagens que você deseja ser e ainda esbarra em algumas dificuldades. Agora, para completar o momento bizarrice, eu vou desplugar o microfone e dar o stop aí na gravação. Tá bom? Obrigado pela sua atenção. Valeu!